Estamos com a Dona Patrícia, que foi uma das demitidas do Hospital São João de Deus. O que está acontecendo com relação à questão de pagamento? O que está acontecendo? Fui demitida dia 12 de fevereiro. Eu recebi somente um valor que as depositaram para mim, na minha conta, sem me explicar do que e o porquê. De lá para cá, tive o dinheiro, entrei muda e saí com a moto. O juiz nem olhou na minha cara. Fou conversando e brincando com o advogado do hospital, deu o porquê. Ele autorizou, intimou o hospital a me pagar, a me entregar as folhas de FGPS e seguro de desemprego. E mais nada? Mais nada. Peguei essas folhas, fui no ar e chegou no ar e não sei, ficou tudo errado. Quem é o juiz e quem é o advogado? O juiz é o Marcelo da segunda vara. O advogado é do sindicato. O acordo que eles fizeram foi esse? Isso. Me marcou uma nova agência para o dia 31 de março do ano que vem. Ah, 31 de março do ano que vem? Do ano que vem. Eu fui demitida doente. Voltei um dia depois da minha licença de me demitida. Eu não tenho condições de trabalhar aqui fora. Não tenho. Senão até abriria mão desse seguro de desemprego e não poder trabalhar. Mas eu não tenho condições de trabalhar aqui fora. Então estou passando toda a necessidade por isso. Então estou passando por isso que a minha mãe está colocando de alimento. Você tem filhos? Não, graças a Deus. Mas está com dificuldade? Muito. Eu não tenho condições de comprar remédio. Pode deixar.